Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Bora ver aqui, Minecraft The Office Sei ler esse negócio não Pior que foi certinho no dia de hoje Vou jogar Minecraft daqui a pouco Vou ver os jogos de Minecraft Mano, na moral Assim A primeira vez que eu joguei Minecraft E eu ouvi esse barulho aí do Portal do Nether Meu irmão, é um barulho muito Sei lá, é É medonho Tipo, tu passa perto daquela sensação de perigo Tá ligado? Como se alguma coisa fosse sair dali A qualquer momento, tá ligado? É um negócio bem cabuloso mesmo Minecraft tem isso, tá ligado? E consegue fazer aqueles barulhos de caverna também Tipo, zoado pra caraca Que te deixa com cagaço de certa forma Tá ligado? Mano, Minecraft é muito bom, cara Na moral Pior que sai, né? Pronto 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 ahahahha nnnnnnn what the haha boa boa hahah humm eu vou cair eee 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 ah uh ae ah You know, spawn killing is pretty cheap. Ah, tá. Uhum. É verdade. Iiiiih! Iiiih! Iiiih! Ah, tá, os comandos aí, ó, pra roubar. Mano! Como assim, mané? Mano! Ai! Oh, look. Oh, look. No! Oh, oh... Rapaz! Rapaz! Ai, cara, eu comecei... É de answer E aí 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 Mano, esse porco é muito chato Já valeu esse lance mesmo Mano Mano Oxi Vai 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 É 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 Oooooooooioooooooooooice Hiay Risse Rai cara Eita caraca, que merda é essa mané? Ah, essa parte ai é braba mané Eita caraca Eita caraca, que merda Eita caraca Eita caraca Então tá né É isso né É desse jeito Ai 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 Muito bom Muito bom, muito bom Acabou? Tem mais coisa aqui? É Acabou, 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 acabou É isso, é isso Esse daí foi o cara aí fazendo Mano, não precisou nem botar falas Tá ligado? É isso Esse tipo de vídeo aqui você Não precisa que alguém fale nada É só mostrar e Com a imagem tu já entende tudo Tá ligado? É muito bom cara Não vou deixar o meu like aqui pro cara Me inscrever no canal Parece ser um canal gringo Mas é isso cara Eu curti Muito bem feito Bem criativo Mostrando muita coisa aqui que Tipo, eu provavelmente Eu deixei passar alguma coisa aqui Porque mano Deve ter alguma coisa que eu entendi aqui Parece que foi roubado Tá ligado? Tipo aquela parte lá do Ender Dragon lá Usando a cama nele Eu não entendi essa parte Eu não sei se é Alguma coisa que é Pra zerar rápido Eu não sei Sei lá Mas eu sei que tem essas maracutaia aí Tá ligado? Bom, enfim De qualquer forma É muito bom cara Eu gostei desse vídeo aqui Tá de parabéns aí O criador Eu só não sei como é que fala É Spice Vip Eu acho que é isso né? Tá aí o link na descrição pra vocês Pra vocês ir lá também Deixar like E também ver outros vídeos Se quiser mais vídeos desse canal É só deixar nos comentários Para podermos juntos Tá bom gente? É isso Vou ficando por aqui É isso agora meu Deus Até a próxima E valeu